Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Bom pessoal, esse é um vídeo rapidinho, curtinho, que eu decidi fazer para apresentar o meu mais novo trabalho que tem a ver aí com um tema que eu sei que muitas pessoas amam, que é Star Wars. Então, deixa eu apresentar para vocês o Baby Oda na navezinha berço dele. Olha que coisinha mais incrível que ficou este trabalho, pessoal. Olha isso, ele tem um cobertorzinho lá, tá? Ele sai da navezinha dele, olha para vocês verem. Olha que coisinha mais linda, tá vendo? As medidas, pessoal, eu vou deixar aqui, ó, altura, largura, profundidade, tá? E também vou deixar na descrição do vídeo. Ele deita lá dentro, pessoal, então se você quiser deixar ele deitadinho, ó, ele fica deitadinho, senta. Se você quiser deixar ele do ladinho, pessoal, ele para sentadinho também, tá? Então, ó, para sentadinho também. Fala se não ficou a coisa mais linda do mundo. Em seguida aqui, eu vou deixar um vídeo onde eu mostro de pertinho, detalhado, tá, pessoal? Tira a cobertinha, coloca a cobertinha, tudo bonitinho. E também vocês vão ver a cor real, tá? Porque aqui, por conta da luminosidade, dá aí uma diferencinha de cor, tá bom? E, ó, pessoal, o seguinte, esse vídeo é para apresentar o trabalho, tá, para vocês. Essa coisinha mais linda aqui. Aí, depois, eu vou postar um vídeo com a primeira parte onde a gente vai fazer o iodinha, tá? Então, a gente vai fazer ele inteirinho, a roupinha, já vai montar ele, deixar ele prontinho. E depois eu vou trazer o vídeo fazendo aqui a navezinha berço dele, o cobertorzinho, tudo bonitinho, tá? E aí, você já vai ter aqui essa lindeza aqui junto com vocês, tá bom? Olha que coisa mais magnífica. Olha aqui que lindo que ficou. Então, ó, fica agora aí com os detalhes de pertinho dessa belezinha aqui. E, ó, taca o dedinho nesse like aí, viu, pessoal? Tem muita gente deixando de deixar joinha. Isso é muito importante, me ajuda muito. Então, ó, me ajuda e eu ajudo vocês, ok? Então, ó, muito joinha, comentário, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, ok? Pessoal, então, olha só, tá vendo? Eu deixei aqui separadinho a cobertinha, tá? Pra gente colocar junto. Eu deixei, pessoal, ela já amassada, tá? Ó, ela tá aqui retinha. Eu que amassei mesmo ela, ó, pra vocês verem, tá? Aí, ó, eu vou colocar ela aqui junto com vocês, tá? Eu acho que amassado dá um efeito mais bacana, tá bom? Olha que bonitinho. Do que a gente deixar ela toda certinha ali. Aí você vai colocando ela bem aleatório mesmo, pra ficar bem com esse ar mesmo amassadinho. Olha que coisa mais da hora que fica, pessoal. Aí, tá vendo? Aí você vai ajeitando aí do jeito que você quiser também, tá, pessoal? Eu acho que fica mais bonitinho assim, sabe? Aleatório, amassadinho. Aí, pessoal, você pode, ó, pegar... Lembrando, ó, ele tá sentadinho, tá bom, pessoal? Eu fiz ele pra ele ficar sentado, com esse aspecto de sentadinho, tá? Eu vou explicar depois pra vocês direitinho na hora de fazer o passo a passo, tá? Então, ó, quando ele tá aqui, é pra ter esse efeito sentadinho, tá? O bracinho dele é articulado, tá? Então, você pode deixar mais pra frente assim, você pode deixar mais pro ladinho. E aí, pessoal, você pode deitar ele, ó, tá vendo, ó? Deixar ele deitadinho. Mas você pode deixar ele sentadinho também, tá vendo, ó? Aqui na navezinha berço dele, tá? Olha que coisinha mais linda do mundo, pessoal. Fala sério se não é a coisa mais linda. Ficou muito, muito, muito bonitinho, né? Então, ó, eu espero que vocês estejam amando este trabalho. Em seguida, já vai vir aí o passo a passo completinho do Baby Oda. A gente vai fazer ele bonitinho. Já vai montar ele e deixar ele prontinho. Aí, no próximo vídeo, a gente vai fazer aqui a navezinha berço dele. E aí, é só encaixar ele. Mas, pessoal, se você não quiser fazer a navezinha dele, não tem problema. Você pode fazer só o Baby Oda, você pode fazer ele ali pra colocar na coleção. O tamanho dele, pessoal, ele até serve pra um chaveiro, né? Pra um chaveiro de bolsa, de mochila. Mas é claro que eu super indico você fazer essa peça completinha, tá? Então, eu espero que vocês estejam amando. Espero que vocês tenham gostado de mais essa receita. Não esquece, ó, deixa o joinha aí no vídeo, viu, pessoal? Já lasca o dedo aí no joinha pra me incentivar a trazer mais coisas, tá? Comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Principalmente pra você receber a notificação do passo a passo aqui dessas lindezas, tá? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.